Aí! É muita sacanagem, mano. Pra quem não sabe, o Nilo tava fazendo uma live, mano. O Nilo tava fazendo uma live. Pausei pra falar aí, Tio. O Nilo tava fazendo uma live jogando com os caras. E na facecam dele apareceu um velho lá atrás e foi embora. Aí o chat começou, mano. Tem um velho lá atrás apareceu. Aí ele já começou a ficar preocupado. Não tem nada não, galera. Tá maluco, tem nada. E era aquele delay que tinha no YouTube. Era aquele delay que tinha no YouTube. Aí continuou fazendo lá e não. Aí o velho apareceu de novo. Todo mundo falou, ó o velho lá atrás, mano. Ó o velho. Tinha nada de novo, Tio. Aí na terceira vez ele pegou e olhou pra trás. Ó o velho lá. Ele pegou e olhou pra trás e olhou o avô dele, mano. Aí ele olhou pra trás e viu o velho, mano. E ele deu um grito. Ó o avô! É o senhor que tá aí! Todo mundo cagasse o velho lá parado assim. Pra ver se vir notícia dele.